Fala família, tudo bom? Tô aqui na MHMotos, Salvador, e vou fazer esse test-ride hoje com essa Yamaha Super Teneré 1200, ano 2017, edição de aniversário 60 anos. Lembrando que a MHMotos também tem essa BMW e essa Tiger 1200 pra aluguel também. Então se você tiver interesse em alugar uma dessas motos, tá aqui, entre em contato com eles, faz a cotação, vale a pena, tá pessoal? Vale muito a pena. O Calil tá ali me dando apoio, então vamos fazer aqui o test-ride com essa Super. Eu sei que muitos de vocês me pediram e olha só, vou fazer o test-ride logo com uma edição de aniversário, ano 2017. Essa moto aqui, ela tá com quantos mil quilômetros, Calil? Quase nove mil quilômetros, ó tá, zero, zerada. Com uma Yamaha XT 1090Z, Super Teneré DX. É, Super Teneré DX. Show de bola. É uma stodonte esta moto, gigantesca. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho, eu vou colocar pra vocês verem todo o painel, vocês acompanharam aí tudo. Dereitinho. Simbora, dá uma voltinha aqui rápida. E aí, esses primeiros minutos, galera, eu vou... Primeiro senti a moto, né? E depois eu vou passar pra vocês a ideia. Ok. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É uma moto para viagem. E uma moto de torque. O conceito dela é torque. Ela é pesada, tá? Em comparação a motos da mesma categoria. Ela pesa 265 kg. Peso cheio, né? Peso completo. Comporta 450 kg de carga. Até 450 kg de carga. Então é uma moto ideal para você que quer fazer longas viagens, com muito ferro para passear, gente, ferro e bagagem. Então é uma moto muito interessante para viajar. Eixo cardan. E uma grande vantagem dessa motocicleta em relação a uma BMW, por exemplo, a 1200, é que o eixo cardan dessa moto, e já é muito sabido disso, essa moto é muito confiável. É uma das motos, é uma das big trails mais confiáveis do mercado. Sem dúvida. Sem muitos relatos de problemas. Acredito que ela não tenha... Pode ser que algum proprietário tenha tido alguma experiência, mas eu pouco li ou ouvi relatos sobre problemas crônicos dessa motocicleta. Ela é livre de problemas, por exemplo, no eixo cardan, como a gente já conhece na BMW, como já é bem conhecido aquele problema do cardan. Essa moto aqui não tem esse problema. Então é uma moto que tem um motor muito confiável. É uma coisa bem do picolé de chuchu mesmo, que ele fabrica, a Yamaha, ela fabrica motos muito confiáveis. Motos que não quebram. A gente pode criticar a passividade da Yamaha, né, e não lançar motos novas, e não mudar as suas motos. Por exemplo, essa moto é uma 2017 e não tem painel TFT, mas eu já já vou chegar nos pontos negativos dessa moto. Mas é inegável que a Yamaha produz motos boas, né. Isso aí ninguém pode negar. Motos confiáveis, motos que não quebram. E essa moto aqui é uma delas. Não tem relato de problema crônico no cardan. Deixa eu ver o que mais. Ah, essa moto tem um pacote eletrônico espetacular, tá. Só pra vocês terem ideia, ela tem ajuste de suspensão das suspensões, né, um ajuste eletrônico das suspensões. E você tem até 21 configurações possíveis de ajuste eletrônico das suspensões. Tem... e aí eu não vou mostrar, tá, pessoal. Aqui não tem como eu mostrar. Eu tô no trânsito, tô mostrando aqui pra vocês no trânsito, nesse test ride. Mas ela tem modos de pilotagem, tá. Tem Sport Touring, tem controle de tração em dois níveis. Você pode desligar também o controle de tração. O pessoal quer se aventurar um off-road com uma moto dessa aqui. Que é bem pesada, né. Uma moto de 265 quilos. Mas tem gente que vai e bota ela no off-road. Pode desabilitar o ABS, por exemplo. Pode desabilitar o controle de tração. Claro, essa moto é ABS. Põe-nel super completo. Mas aí vamos falar de um ponto negativo dela. Põe-nel. Põe-nel é completo, tá. Não é questão de ser completo ou não. Mas eu acho que uma moto nesse porte e nessa qualidade que tem, já era pra ter, nesse ano de 2017, já era pra ter um painel TFT. E não tem. Então esse é um dos pontos que eu vejo um ponto negativo. Não tira de forma alguma a qualidade da moto. Porque um painel TFT não vai tirar a qualidade que essa moto tem. Mas no pacote de valor agregado, deveria vir já com um painel TFT. Um painel com maior definição. Como as suas concorrentes já tem. Essa moto hoje você compra aí num valor de entrada a partir de R$ 65 mil. É a básica. Essa aqui é uma edição de aniversário de 60 anos. Da Yamaha. É uma moto especial. Galera, agora deixa eu... Ah, tem controle, tem piloto automático, tá. Você dá o controle do painel, você alterna aqui, como se fosse um lampejador. Então pessoal, eu vou mostrar aqui uma das coisas legais dessa moto, que é o piloto automático. Então você aperta aqui, vai ficar amarelinho ali e você trava pressionando aqui. Então ele vai travar na velocidade, ó. 67 km por hora. Pra desabilitar, eu posso apertar a embreagem, posso apertar o freio ou acelerar. E ele destrava. Legal, né? Mas aqui ele tá, ó. Ele sempre vai travar naquela velocidade. Então pra desabilitar, basta apertar aqui de novo e ele apaga lá. Muito legal. Muito legal mesmo. Agora o que eu acho mais interessante, que infelizmente eu não vou poder fazer aqui pra vocês mostrando, são essas combinações aí, essas 21 combinações de suspensão, de ajuste eletrônico. Galera, isso é muito interessante. Acaba trazendo mais conforto pra você, principalmente numa viagem. Agora deixa eu falar em si da moto, da ciclística. Ah, outro ponto negativo. Deixa eu antes de eu falar da ciclística. Eu vou falar dos pontos, os dois pontos negativos na minha opinião, tá? Mais dois pontos. São três pontos negativos. Primeiro que eu falei, é o painel que poderia vir um painel TFT. Esse ponto negativo, ele realmente não afeta na qualidade da moto, mas sim no valor agregado na hora que você compra a moto. O segundo ponto negativo é que ela tem um consumo alto. Então a média de consumo dessa motocicleta é de 18 km por litro. É um consumo alto. O terceiro ponto negativo é que ela esquenta bastante no meio urbano. Ela não é uma moto pra você rodar no dia a dia. E aí o que eu tô dizendo aqui, não é que você não possa usar no dia a dia. Muita gente vai dizer aqui, ah, mas eu uso essa moto no dia a dia e não tem problema nenhum. Beleza, é a sua opção. Mas ela é uma moto que esquenta. Eu tô sentindo a perna, tá esquentando bastante aqui a perna. Assim como eu falei nesse vídeo aqui que vocês vão assistir, o forno industrial, que é a... Que é a Tiger 1200. Essa aqui também não fica atrás. Ela esquenta também. Por quê? Essa não é uma motocicleta pro meio urbano. É uma motocicleta pra você pegar a estrada, você viajar. Ela tem vários benefícios aqui, eletrônicos, pra você ter mais conforto numa viagem. E aí o que eu posso falar em relação à ciclística? Essa aqui não é uma moto pra quem não tem experiência. Não é mesmo. É uma moto pesada. Bem pesada. É uma moto alta. Você fica na altura de uma picape. Você tem uma visão muito boa. Você tem que ter uma experiência legal de motociclismo pra você rodar com uma moto dessa. Porque ela tem uma ciclística, pelo fato dela... Ah, outra coisa. Tanque de 23 litros. Então isso deixa a moto bem legal pra uma autonomia muito boa. Sendo que ela, na estrada, ela deve fazer em torno de até 22 km por litro na estrada. Se você fizer uma tocada legal aí até 110 km por hora, ela deve fazer 22 km por litro na rodovia. Mas ela acaba tendo uma ciclística um pouco difícil pra quem não tem muita experiência. Aí eu tô sentindo a perna tá esquentando bastante. Esse é o terceiro e último ponto negativo na minha visão, tá? Coenel. Motor esquenta bastante no meio urbano. É uma moto feita pra você rodar aí na rodovia. E o consumo elevado. Só, galera. De resto, essa moto aqui é um tanque de guerra. A ciclística dela é uma ciclística muito específica pra Big Trail mesmo. Não é pra qualquer um, tá? É uma moto pesada, uma moto alta. Ela tem aí um pacote que você pode baixar. E ela pode baixar o banco um pouco mais. Você também pode comprar um banco que deixa mais baixinha. Mas, sinceramente, se você não tem uma altura 1,70m, se você tem menos de 1,70m, eu não recomendo essa moto pra você, tá? Não vale a pena também você baixar demais a moto porque acaba perdendo o propósito dessa moto, né? É uma moto que ela tem aí 19cm de altura em relação ao solo. Então, é uma altura muito, muito boa. Dá pra você fazer um off-road com essa moto? Com certeza. Mas se você for muito corajoso. Porque ela é uma moto bastante pesada. Agora, qual é o propósito dessa moto? Viajar. Uma moto que você pode viajar aí tranquilamente. Fazer uma viagem. Colocar bauleto. Botar o Ford lateral rígido. Ou de alumínio. Top case. Viajar o planeta. Eita! Essa é uma moto interplanetária. Conforto das suspensões. Galera, o troço é tão bem ajustado que eu não senti nenhuma dificuldade nessa suspensão. Muito pelo contrário. Ela copia muito bem o terreno. Passei por alguns quebra-molas. A moto... Eu fiquei até com um pouco de receio, né? Porque eu tô acostumado a Vestron, né? Que é uma moto mais baixa. Então eu fiquei um pouco receoso. Aqui nada. Essa moto é bem mais alta que a Vestron. E ela tem uma suspensão que você pode deixá-la mais rígida. Pra você atacar mais as curvas. E uma suspensão mais soft. O que eu senti aqui na configuração que tá aqui. Padrão da MHMotos. Essa aqui ela tá na configuração intermediária. Nem muito soft. Nem muito molenga. Nem muito rígida. Então tá bem legal. Eu tenho 110 quilos. Então tá interessante. O painel é extremamente completo. Tá com mostradores aí de temperatura externa. Mostrador de temperatura do motor. É... Consumo de combustível. Marcador de marcha. O painel é muito visível. Muito bem visível. Os números são grandes. É um painel que segue muito o padrão da 900 GT. A que não tinha o painel TFT. E da MT-07. Da MT-09. Então segue muito o padrão de leitura desses painéis. Que eu gosto muito. Então é um painel muito legível. Muito legal. A bolha. Você pode colocar algumas opções aí de... De suporte pra bolha original. Esse aqui já é diferenciado. Que você pode levantar. Não tá original. Mas... Com certeza isso aqui numa viagem. Não vai causar nenhum tipo de turbulência. O que eu sinto galera. É uma moto que lhe traz um conforto total. Numa rodovia tá. No meio urbano. Ela passa entre os carros. Passa. Tá. Mas ela vai passar por... Com uma certa dificuldade. Principalmente pelo peso. Que você vai ter que tomar cuidado. Na hora de ter que colocar o pé no chão. Você tem que tomar mais cuidado. Porque é uma moto pesada. Não é uma moto leve. E em relação ao ciclístico que eu falei. Percebam que eu não falei que é uma ciclística fácil. Tem moto que eu digo. Olha. A ciclística é muito fácil. Não. Essa moto ela não tem uma ciclística fácil. Por quê? Porque ela é pesada. Eu achei ela pesada. Então é uma moto que requer aí mais cuidado. Uma pessoa que tem uma experiência. E daí quando a MHMotos ela fala que precisa ter um pouco mais de experiência. Três anos de habilitação. E aí vamos falar do business aqui da MHMotos. Essa moto aqui que vocês estão vendo. Exatamente essa moto. Ela é uma moto de aluguel. Se você tem interesse de ter experiência de rodar uma moto dessa. Entre em contato com a MHMotos. Tá aqui o contato. E em todos os vídeos do canal. Vocês vão achar também esse contato na descrição do vídeo. Então você vai poder entrar em contato. Com o pessoal da MHMotos. Fazer a cotação do aluguel dessa moto. Vale muito a pena pessoal. Principalmente se você está aqui em Salvador. A passeio. Viajando. E você quer ter a experiência de rodar uma Big Trail dessa. Ou até mesmo saber. Poxa eu quero comprar uma. Uma. Super Teneré. Eu quero. Deve ser escrito aí. Eu quero comprar uma Super Teneré. Mas. E aí. Como é que eu vou ter test ride? E a Marra daqui de Salvador. Não dá test ride para essa moto. Então faz o aluguel. E aí você vai ter um aluguel diferenciado. Para essa moto. Porque você não vai precisar passar o dia inteiro. Então você pode fazer. Você pode fazer um aluguel aí no valor. Eu não vou falar de valores aqui. Mas é no valor reduzido. E você vai pagar pelo quilômetro. Então vale a pena. Se você quiser dar algumas voltas. Passar pelo menos o dia. Mas rodar pouco. Para você ter experiência. Para você poder comprar essa moto. Vale a pena também. Você que quer vir para cá. Para Bahia. Você é de outro estado. Quer conhecer a Chapada Diamantina. Tendo a experiência de sair daqui de Salvador. Rodando com essa moto. E fazendo todo o trajeto. Até a Chapada Diamantina. E voltar com a moto. Uma Big Trail. Poxa. Vale a pena né. Então. Entre em contato com a MH Motos. Para você ter experiência. De rodar em uma moto dessa. E principalmente em uma moto. Com edição de aniversário né. E outra coisa que eu senti nessa moto. É segurança. Os freios. Principalmente o freio dianteiro. É um freio. Que me trouxe muita confiança. Eu tive que fazer uma frenagem aqui. Eu não digo de emergência. Porque teve um carro. Que parou na minha frente. Jogou aqui do lado. Na hora. E ela responde. É um freio que responde. É um freio ABS. Aí ó. Você presta atenção aqui agora. Por exemplo. O cara jogou para o lado de cá. Jogando a seta para lá. E é uma moto que. O freio. Atende muito bem. Responde muito bem. E me dá toda a segurança. Para um peso desse. Você tem que ter um. Um freio muito bom. Câmbio. Seis velocidades. Câmbio bem preciso. Gostei. Outra coisa legal. O acelerador eletrônico. Tem uma abreviação lá. Que a Yamaha coloca. Eu não vou me lembrar aqui agora. Mas é uma abreviação de acelerador throttle. Acelerador eletrônico. Então esse acelerador não tem cabo. É eletrônico. Então você sente a aceleração muito precisa. Cada enrolada que você dá. Entre aspas. Você percebe que é muito preciso. Essa é a vantagem também. De você ter um acelerador eletrônico. E aí a pergunta que não quer calar. Tio Chico. BMW R1200 GS. Ou Super Teneré 1200. E aí Tio Chico. Sinceramente pessoal. Custo benefício. Picolé de chuchu. Super Teneré 1200. Essa Yamaha aqui. É muito mais interessante. Do que a BMW. Custo benefício. Por que? Aí eu estou falando para você. Que quer comprar uma dessa. Por que eu estou falando de custo benefício? Porque essa moto. Ela é muito mais confiável. Principalmente quando a gente fala de Escardan. Quando a gente está falando de Escardan. A gente não tem aquele problema que a BMW tem. De poder entrar água. Vários relatos aí. De quando você. Quando os mecânicos fazem a. A manutenção do Escardan. O Escardan está enferrujado por dentro. Ou tem. Ou tem lama. Dependendo da situação que o proprietário coloca a moto. Por que? Não é 100% vedado. Tem problema esse Escardan da BMW. Que esse Escardan aqui da Super Teneré. Não tem. Pelo menos eu não conheço relato de problemas. Tá? Pode ser que alguém coloque aqui nos comentários. E por favor coloca aqui. Mas. Desconheço tá? Problemas crônicos dessa moto. Que a BMW tem. E aí quando a gente fala de manutenção também. A manutenção Yamaha é muito mais interessante do que a manutenção BMW. E aí galera. Vamos falar de valores equivalentes. Ok? A gente. Eu tô comparando valores equivalentes dessa moto. Com uma 1200 da BMW. E aí quando a gente coloca na balança. O preço de manutenção dessa moto aqui. Da Yamaha. É muito mais em conta do que uma BMW. BMW é caro pra caramba. Infelizmente. Eu torço pra que um dia. A BMW ela traga aí. Um pacote de manutenção. Como a Yamaha tá fazendo agora. Com algumas motocicletas. Dando três anos de garantia. E manutenções com preço fixo. Isso é muito legal. Então eu tenho aí a esperança. Que no futuro. A BMW também faça isso. Com suas motocicletas. E que traga também um pacote de manutenção mais em conta. Então. Essa moto. Além de você não ter dor de cabeça com o eixo cardan. Você tem aí a vantagem de ter uma manutenção. Muito mais em conta do que a BMW. Claro que você não vai ter um painel. E aí a gente tá falando de perfumaria. Nessa hora aí. Quando eu falo de painel TFT. Ou um painel LCD como esse. É perfumaria sim. Porque a gente tá falando de qualidade do visor do painel. Mas em relação ao amostruário. A mostrador de situação da moto. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Tudo que mostra lá. Ah. Com a diferença que a BMW tem a pressão dos pneus. Tudo mais. Aqui não tem. E aqui você vai mudando. Passando através daqui. Desse botão aqui. Como se fosse um lampejador. Vai passando aqui no painel. Tem muita configuração essa moto. Muita eletrônica embarcada. É uma moto que vale o preço. Vale o preço mesmo. O motor é uma sinfonia galera. É um baita de um motor. Que motorzão viu. Outra coisa legal. O eixo cardan. Você não sente a vibração. Quando você tá em baixa rotação. Que a corrente lhe traz. Você percebe na corrente que ela dá uns trancos. E o eixo cardan não tem isso. É muito legal. Quem já rodou em moto eixo cardan sabe do que eu tô falando. Então não tem aquele tranco que. Quando você tá. Quando a moto pede uma marcha maior. O eixo cardan ele não dá esse tranco feio. É uma coisa mais suave. O eixo cardan ele dá uma pilotagem mais. Mas. Mesmo ela sendo uma moto bicilíndrica. Você sente uma pilotagem mais linear. Talvez vocês me perguntem em relação a vibração do motor. Eu não coloquei uma velocidade alta aqui no test ride. Como vocês estão vendo. Porque não é meu objetivo aqui. Colocar top speed. A gente vai ter aí uma. Uma oportunidade de rodar. Eu e o Calil vamos fazer aí uma. Um passeio na linha verde. E vocês vão ver aí a moto. No local devido que é. Na rodovia. Mas isso vai ser um outro vídeo. E eu vou lançar também um vídeo muito massa. Eu vou colocar todas as tenerezes. Lado a lado. Junto com meu irmão Barbosa. Que é meu parceiro de viagem. Do Cruzando Fronteiras. Eu vou colocar. Essa super tenere. A tenere. Essa 1200. A tenere 250. E a tenere. Tenere 360. Galera. Que massa hein. Colocar todas essas três aí. Pra gente fazer um comparativo legal. E a gente ir olhando tanto visualmente. Quanto na evolução de cada motocicleta. Na diferença de cada pacote. Pra gente poder entender o valor agregado de cada uma. O propósito de cada uma. Então eu vou colocar aí. A gente vai fazer um vídeo muito massa. Apresentando aí as três motocicletas pra vocês. Só aqui nesse canal. Que você vai ter essa oportunidade de ver três tenerezes juntas. Em breve tá. E é isso pessoal. Eu queria mostrar pra vocês. A moto. Claro que não deu pra colocar top speed. Como vocês querem. Nunca faria isso. Mas também não deu pra colocar na estrada. Não é esse o objetivo. Eu só queria mostrar pra vocês também a possibilidade. De que quem quer alugar uma moto dessa. Tá aqui ó. Parceiro meu. Patrocinador do canal. MH Motos. Você que é de Salvador. Quer ter experiência de viajar numa moto dessa. De dar um rolê numa moto dessa. Aqui em Salvador. Ou em Guarajuba. Linha Verde. Fazer um... Ter uma experiência aí de um final de semana. Poxa. Entre em contato com a MH Motos. É bem legal essa oportunidade que a gente tá tendo de rodar. N umas big trails dessa aí. Muito doida. Essas motos muito, muito legais. E que às vezes a gente pensa. Não vai dar a pena comprar uma moto dessa pra ter a experiência. Ou então. Você tá querendo comprar uma moto dessa. E não tem a oportunidade de testar. Tá aí a oportunidade. Aluga uma moto dessa com a MH Motos. Tá bom? Qualquer dúvida. Coloca aqui nos comentários. Mas eu sugiro que você entre em contato. Com o pessoal da MH Motos. Através do Instagram. Tá tudo aqui embaixo. Do WhatsApp. Ou por telefone. Beleza? É só agendar. Tá dando certo. Eu tô muito feliz. Porque depois que a gente começou a anunciar no canal. Eles tão fazendo aí. Alugando durante a semana. As motos não ficam paradas. Então se você quer alugar. Entre em contato antes. Tá? Tem que agendar. Pra que você possa fazer o aluguel no período que você quer. Tá? Não deixa pra última hora não. Porque é capaz de você não conseguir a moto. Porque tá saindo. Tá? Durante a semana também. Tá saindo bastante. Mas também durante a semana. O pessoal tá vindo pra cá. Pra Salvador. Tá alugando as motos. E eles tão alugando durante a semana também. Então não pensa só que é final de semana não. Ok? Então. Um beijo pra vocês. Um beijão pro pessoal da MH Motos. Muito obrigado. Por me dar essa oportunidade de fazer uma matéria com essa moto. E em breve vocês verão aí. Tio Chico de BMW 1200GS. Tá bom? Beijão pra vocês. Olha que legal. Passando quebra mal. Não tenho nem medo. Beijão galera. Valeu. Tio Chico de BMW 1200GS. Tio Chico de BMW. 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 Obrigado.